Tamanho de língua No sexo oral É importante Não tem problema Fala galera, meu nome é Lucas Amâncio Eu sou a Thalita Leão E você está no blog do carro Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer a brincadeira Do Eu Nunca pesadão Temos aí um terceiro integrante aqui no vídeo Vocês não vão ver, ele só vai ouvir A voz, ele vai falar as perguntas pra gente Do Eu Nunca e a gente vai responder Se a gente já fez A gente vai beber, paramos aqui o nosso copinho Cantinho do vale Se a gente já fez, a gente vai beber Se a gente não fez ainda, não bebemos Beleza? Mais nada, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixem o like, vou deixar aqui na descrição do vídeo O canal da Thalita Vão lá no canal dela, se inscrevam, participem O vídeo vai ir pra lá também E o canal dela também é muito bacana, com todo o babadeiro aí pra vocês Bora pra vinheta E segue o vídeo Tchau Nunca fui pego brincando comigo mesmo Brincando comigo mesmo mesmo não Pagando outras coisas não, mas brincando Nunca enviei fotos sem roupa para a pessoa errada Uau Morri Uma vez eu enviei uma foto minha Tipo No desmemo, tava bêbado, montando do rolê Aí eu mandei uma foto bêbada no grupo Da hora, fiz ideia No grupo, deu tempo Mas foi Foi a fase da minha vida Sério, foi fada Eu nunca tive um sonho romântico com alguém que está aqui E o quê? Eu nunca fiquei com alguém do mesmo gênero que eu Próxima foto Eu nunca fiquei com mais nenhuma pessoa ao mesmo tempo Antes O que é isso? Que foda Três pessoas E você, amiga? Tem que falar o nome? Ah, vamos interagir com o público Mais de três, cinco Eita 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 Ai, amiga, não Ele perguntou ao mesmo tempo Nossa Qual era? Ao mesmo tempo? Com a mesma pessoa? Homenagens É o Yocan O quê? Com a mesma pessoa Não, não é com a mesma pessoa Não, é mais de uma pessoa Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo Com beijo triplo Essas coisas Duas Eu nunca tirei a roupa em uma festa Eu nunca tirei a roupa em uma festa Eu nunca tirei a roupa em uma festa Já tirou, bebe? Vocês já iam beber? Vocês dois Nunca vi meus pais em situações de extrema intimidade Deus Graças a Deus Não Graças a Deus Eu nunca fiquei com alguém dessa roda Próximo Próximo Eu nunca usei o Tinder Quando você usa o Tinder? Eu tô muito na sofrência E é a última opção Porque o Tinder é flop, né, amiga? Vamos combinar, né? Eu não uso do Tinder Porque eu nunca tenho o meu perfil É muito difícil ter negros no Tinder É que o Tinder é mais pra relacionamento, não é? Sei Eu nunca consegui nada Eu sou as pessoas que eu já dei match no Tinder Eu queria uma coisa mais séria Eu gravei vídeo incontestável ficando com alguém Nossa Mas quem nunca, mano? Nossa, essa é quente Você já vem, amiga? Você nunca fez isso? Que o quê? De vazar, sei lá Nunca gravei Então vem Mas sendo consentido, né? É, consentido É o mais importante Eu nunca fui num clube para adultos Oi, amigo Amiga, cabaré gay, sauna É o que mais tem Ai, você já contou mesmo Bom, então várias fiquem, infelizmente Eu nunca quis ficar com um casal de amigos Ah, não era casal Eu não quis ficar Ah, você é um beijoso Era um casal gostoso, gente Ah, amor de quem? Tem que ser postoso Tem que ser postoso Não, eu não ia terminar Eu nunca precisei ir ao médico devido a um objeto estranho preso dentro de mim Nossa, que nível É muito duvidado Eu nunca dormi enquanto estava no meio de uma situação de intimidade com alguém Sabe? Totalmente Amiga Agora, que nunca aconteceu com você Está lá no flop, flop, flop E dormiu? No flop, flop No flop, flop Amiga, às vezes você está cansada do rolê Não Ou tipo, você está na terceira fase de seguida, vai Não, mas a equipe já está No meio do flop, flop Como que dorme? Só se você está tipo Morri Não tem como Eu ia estar Ah, tá bem, né? Você não? Não Não, ainda não Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa Fruta ou legume para aliviar o estresse do meu corpo Gente, sex shop, pegador Mais seguro Nunca inferi o dedo em mim Mesmo Pode beber Eu não vou beber todo Beber todo no cu dos outros, né? Eu nunca tirei a roupa enquanto dançava para alguém Falou em dança, você já fez tudo Amiga, pirueta Eu nunca fingi prazer Várias Você não tá legal e você quer que acaba logo Principalmente quando eu era mais nova Que não tinha coragem de falar que não estava bom A gente sempre dava aquela fingida Eu não queria magoar a pessoa Mas você sente que no fumo do fumo não tá legal Eu nunca mandei a mesma fotografia para duas pessoas ao mesmo tempo Ai, já, já, já Ai, meu Deus Amigo, minha parede, tá? Porro, porro Já mandou, amiga? Já mandou Já mandou? Ah, já Inclusive a gente já deixou a galeria no esquema, né? Coloca ali, compartilhar e vai selecionar Opa! Eu nunca fiquei com alguém na cama dos meus pais Quero mais Quero mais Quero mais jamais Respeito no primeiro lugar Eu nunca passei no colo de alguém Ah, é delícia Até gravei vídeo Falou que você nunca tinha gravado vídeo Não era essa pergunta Assim, não foi? Não, a pergunta do vídeo era tipo na hora do vamos ver Ah, você gravou só dançava? É, eu também tipo, tava na balada Aí eu tava ficando com o boy Eu montei nele Eu montei nele Eu montei nele Falei Com total uma cansa Bom, galera, antes da última pergunta Não se esqueçam de deixarem o like nesse vídeo Se inscreverem no canal Seguem a gente no Instagram E se possível, compartilhar esse vídeo pra mais um amigo Vou deixar o link do canal da Thalita aqui na descrição do vídeo Então vocês correm lá pra ficar por dentro do conteúdo dela Se Deus quiser, quem sabe não é uma parte 2, não é amiga? É Sabe uma parte 2, ou 3, 4, vocês que não Esse é um vídeo de like E bora com a última pergunta Fala uma coisa pra gente Tamanho de língua E o sexo oral É importante? Eu não tenho problema nenhum Como? Dá a sua resposta depois eu dou a língua Mas língua tem tamanho? Línguas que são maiores Não, tem gente que não sabe usar A pergunta que ele falou É que se é importante, né? Mas será que o sexo oral ou não? Não necessariamente o tamanho da língua Ninguém vai chegar e falar Mostra aí o tamanho da sua língua Pode Uma língua grande no ânus ou no gremio Tem diferença na língua pequena? Tchau Não consegue, né? Ai, me recusou Então bebe Dá como não? Meio que dá a galá É a última pergunta É a última pergunta Tem que beber mais E ela tá falando Você jogou bom? Bom, gente, eu não vou beber Porque eu já tô muito louca Eu fiquei com a responder Ah, mas se eu mudei Pode mudei Eu vou responder Então responde Eu acho assim E pra gente vai no nosso mundo LGBT Quanto mais o pau é maior Não sei Mas parece que mais prazer sente Meus amigos me falaram Ah, louca Meus amigos falaram Quanto maior ou mais prazer sente Então eu acho que imagino Que na língua Quanto maior a língua Ah, pra vocês sim Eu acho que mais prazer também Mas pra mulher não é muito Ou também vai muito Da habilidade Da pessoa Porque a pessoa pode ter também Uma língua enorme E também não saber fazer Boa nenhuma Assim como tem gente Que tem uma boca enorme Também não saber beijar É, não precisava ter bebido A língua não faz diferença Não é só essa incógnita aí Vocês respondem aí nos comentários Se vocês quiserem a parte 2 Com perguntas mais pesadas Sim Pra deixar a gente também Deixa um like Corre no nosso canal Respondam aí O que vocês acham É isso galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau